Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo aqui com o Polão, mais um dia, mais um carro vlog que a gente vai gravar Se liga nessa paisagem, monstra! Vamos gravando mais um carro vlog de Polão, sedã, brabo fi! Rapaziada, vai vir muita modificação, tá vindo umas modificações top aí Que logo, logo vocês vão ver aí, resultadão, como que vai ficar Mas vamos saindo naquele carro vlog monstra aí que vocês curtem demais Né, daquele jeito E é isso rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando um like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho E é isso mano, vamos saindo naquele carro vlog pesado Colocar o cintão aqui porque, né, daquele jeito, pode parar E aí rapaziada, bora gravando mais um vídeo, daquele jeito que vocês curtem demais Estamos com o Polão fi, daquele jeito, nossa o carro tá da hora rapaziada Tá ficando da hora o projeto que a gente vai vir de envelopamento aí Que a gente vai fazer na parte externa ali do carro Vai ficar muito mais louco ainda É um projetinho que tô esperando aí a resposta do cara Porque eu mandei fazer os adesivos, né Tanto a testeira aqui na frente que vai ser branca Como a lateral também que vai vir um envelopamento muito monstro aí pro carro Eu não vou tá falando muito, né Porque senão eu vou dar spoiler aqui Então eu não quero falar pra vocês verem como que vai vir o projeto aí Como que vai ficar, como que vai ser esse projeto também, né Que é um projetinho aí que vai chamar demais Não vi ainda esse projetinho em um carro que a gente vai fazer no meu Mas vai ficar muito louco rapaziada Vocês podem ter certeza que vai ficar muito louco demais E não vejo a hora de tá fazendo isso, cara, esse projeto Logo, logo vocês vão saber Isso daí que tá vindo Esse dia eu passei num buraco ali na rodovia Nossa, cara, deu uma batida na parte do amortecedor E eu acho que deu algum B.O.zinho no pivô, cara Complicado, né Essa rua que tem aí que os caras fazem o buraco no Tampa Tipo ali, ali tem um buracão, como vocês podem ver Aí você vem vindo aqui, vai descer aqui, não vê? Distraído E cai dentro do buraco ali e acaba estourando tudo o carro Então é muito complicado E eu passei num buraco na rodovia, cara E deu ruim Mas tá fazendo um barulhinho ali na suspensão Vou ter que tá vendo esse barulhinho aí Pra ver se tem algum jeito de tá resolvendo Porque, nossa, tá incomodando, cara De verdade mesmo, rapaziada Difícil, hein Você arruma o carro, mas buraqueira, cara Paga imposto, mas essas buraqueiras aqui Complica tudo, né Isso é louco E muito projeto que a gente vai fazendo no carro Envolve dinheiro, né, rapaziada Vocês sabem que tudo envolve dinheiro Nada cai do céu Então os projetos no Polo tá vindo De pouquinho em pouquinho E a gente vai fazendo aí, rapaziada Então, rapaziada Gravando aquele carro vlog Pra dar aquela distraída na cabeça, né Mostrar pra vocês aqui Como que é dia a dia com o Polo O meu Polo tá na suspensão a rosca, rapaziada Então eu sinto bastante os buracos da rua Porque é muito buraco Se fosse pouco buraco, tudo bem, cara Mas é muito É demais, rapaziada Tem muito buraco na minha cidade Não sei na cidade de vocês Se tem bastante buraco assim Mas aqui na minha cidade tem muito E o carro baixo, cara Você sofre um pouco, hein Falar pra vocês O meu carro ali não tá nem tão alto E não tão baixo Mas eu acabo sentindo muitos buracos Porque, cara Sabe aqueles negócios que a prefeitura vem Cavuca Depois vem e joga um pouco de asfalto em cima E não nivela bem com o asfalto Fica aqueles buracos E você passa daquelas batidas no carro Então Eu vejo vários carros aí Aqui na minha cidade aqui Caindo dentro desses buracos aí Estourando rodas, estourando pneus, suspensão Então acaba bagaçando tudo o carro, cara Essas coisas aí Não sei porque os caras fazem isso também, né Os caras abrem o buraco ali Em vez de tampar certinho Não Deixa tudo desnivelado Aí você vai lá passando com o carro Destrói tudo o carro É louco Não dá Tá um dia meio nublado Aqui na minha city Tá frio também Isso é louco Não gosto de tempo assim Gosto mais de Calorzão É rapaziada Logo logo a gente vai estar trazendo aí O novo escape do Polo Logo logo vai estar vindo aí Vocês vão curtir muito É um projetinho que Eu tô atrás Só que os caras que faz Mano Tudo mudou de endereço Então tá meio complicado Achar os caras aí Que tá fazendo aí Na parte de escapamento E os caras que fazem escapamento Às vezes não colocam Escapamento que eu quero Os caras que fazem escapamento Não querem colocar o escapamento Porque não sabem mexer Na parte de inox Não dá pra entender Os caras mexem com escape E não mexem com escape Não dá pra entender não Verdade Meio confuso Cara, você vai lá Querendo colocar o escapamento E o cara fala que não mexe Nessa parte Não dá pra entender E tá lá na loja do cara Escrito que ele só mexe Em escapamento Às vezes não quer pegar Não quer pegar também O trampo Não sei Não sei o que acontece Com os caras Às vezes você pega Com os caras chatos também Falar pra vocês, mano Muitos de vocês Que vai em oficina Vai nessas lojas de acessórios aí Às vezes você encontra lá O cara tá trampando lá O cara não é nem dono da loja E trata você maior mal Né? Isso daí eu acho Muito ruim, cara Eu acho que Todo mundo tem que ser tratado Com totalmente educação Né, velho? Porque é muito ruim Quando você vai num lugar E você é educado E você vai perguntar Alguma coisa Que você talvez não saiba E a pessoa vai te dar Uma porrada na cara É muito ruim isso Muito ruim mesmo Na verdade Ninguém gosta, né? De ir num lugar E ser maltratado Então muitas lojas De autopeça E mecânica Esse dia Que nem esse dia Eu fui a um mau carro Lá numa mecânica Lá o cara Deu um esporro na gente Lá que fala pra vocês, hein? Deu raiva, hein? Era só pro cara dar uma olhada Que tinha estourado Embaixo do meu carro Se era pivô mesmo Se era outra coisa O cara foi maior Sem educação, cara Maior sem educação mesmo, rapaziada Não sei pra que isso Só falar lá Não, cara Não vai dar pra mexer agora Traz outra hora aí Que a gente mexe Porque eu tô ocupado Não, o cara já veio Dando porrada na minha cara já, velho Não, não Não vai por carro aí não Que não sei o que Que não vai dar pra mexer não Não vou mexer nisso aí não Desse jeito Então, cara Você acaba Você é louco Acaba perdendo muito cliente Acaba perdendo muita Muita lista Ah, sei lá, cara Acaba falindo a empresa Por conta disso Muitas lojas falem Por causa disso Por causa De pessoas que são Sem educação E ali Ninguém volta, né, mano? Você não vai voltar Numa loja Que você foi maltratado, né? Não tem nem como, cara Você voltar num lugar Que você é maltratado É muito ruim É muito ruim E eu já tomei vários expôs Ainda mais quando eu tava Com o Voyageão Quadrado Você chegava nas lojas E... Chegava nas lojas lá, né, mano? E perguntava pros atendentes lá As coisas Sobre peças Sobre as coisas E os caras Davam porrada Uma vez eu fui numa loja De tinta também Que tem até no canal Gravado aí Pra vocês Pra vocês verem Como que As pessoas tiram pra caramba Hoje em dia As pessoas falam Ah, não é porque Você tem um carro velho Que você é Maltratado na sociedade É sim, rapaziada Muitas pessoas aí Te maltratam aí Pelas condições Que você tem ali Sabia? Então Muitas pessoas que falam Ah, não existe mais isso Existe sim Às vezes você tem um carro Mais velhinho ali Você é muito maltratado Aí nas lojas Eu já fui muito, cara Nossa senhora Já passei muito sufoco Com um cara mal educado Em loja de acessórios Ou mecânicas Muito ruim Mas é isso, né, rapaziada É aquilo, né, mano Você faz as coisas certas Aí você quer o bem das pessoas Deus abençoe sua vida, né, mano A vida dessas pessoas Olha a vida dessas pessoas Como que é As pessoas que tentam Passar a perna nos outros Que não quer atender Que é mal educado Que Tá aí pra ninguém Olha a vida dessas pessoas Como que é Totalmente diferente, né Então é isso, rapaziada Mais um videão com vocês aí Mais um carro vlog Espero que vocês estejam curtindo Todos os carros vlog Que tá saindo no canal Logo logo vai vir os projetos Ainda tá sendo feito, rapaziada Tá sendo feitas as coisas No carro ainda É, tá O cara vai passar o orçamento Pra mim Quanto vai ficar esse envelopamento Que vai ser feito aqui No meu carro E logo logo Eu vou estar trazendo pra vocês aí É, esse envelopamento Quanto que vai ficar Quanto que eu tô gastando Aonde eu fiz Tudo mais Vai ter muita informação Pra vocês que querem Acompanhar esse projeto Que vai ser feito aí Então vocês Fiquem aí ligados Rapaziada Nos vídeos Fortalece demais Essa caminhada nossa Aqui no YouTube Que a gente não para De gravar pra vocês Eu tô demorando um pouquinho Com os vídeos aí Porque, cara Eu tô esperando sair os projetos Novos logo Pra mim tá fazendo aí Mudando o carro Porque essa faixa aqui Eu já cansei dela também Tá chamando muita atenção Muitas pessoas Tá conhecendo muito meu carro Meu carro tá ficando Muito chamativo Na minha cidade Por conta dessas faixas Então eu vou dar uma mudada Né, cara Porque é bom Sempre tá mudando aí Sempre tá diferenciando E é uma coisa também Que eu vou tá trazendo pro canal Né, uma coisa diferente Um projeto diferente também E vai ficar muito louco Se vocês quiserem Vídeo diferenciado Rapaziada Sobre algum assunto Que vocês Que interessa vocês aí Vocês saber O que que Ah, alguma coisa De parte de mecânica De que eu fiz no carro Algum procedimento Que vocês queiram saber Que tem no meu carro Que vocês podem deixar Nos comentários aí Que eu vou tá vendo Nos comentários de vocês Às vezes não dá pra responder Todo mundo Porque é muita gente, mano Perguntando as coisas E às vezes não dá, cara Mas eu sempre tento Tá respondendo aí Vendo as melhores Perguntas aí Algumas perguntas Pra esclarecer Alguma dúvida de vocês E tento tá esclarecendo Por aqui Então pode perguntar, mano Segue lá no Instagram também Gastantostup Tá o mesmo nome do canal Aí, segue lá Dá aquela força pra gente Que a gente Continua também A gente vai A gente posta vários status Lá de projetinho Que a gente tá fazendo Que às vezes Não sai no canal Então eu posto tudo lá Então vale muito a pena Você estar seguindo lá também Pra dar aquela moral Aquela força lá pra gente Fechou? Esse carro vlog aqui Foi mais pra estar Trocando uma ideia com vocês Nada de um assunto específico Né? Mas aquele rolezão Hoje eu tô de folga do trampo Então tamo gravando Aquele rolezão pesado Eu espero que vocês curtam Rapaziada Os vídeos que tá entrando No canal aí Melhorei um pouco A qualidade do Do vídeo Porque a gente Eu tô gravando agora Com um iPhone Que eu peguei Então a câmera é bem Top assim pra gravar Aquela 0,5 Que é a mesma visão Da GoPro E tamo gravando aí Com ela aí Pra melhorar um pouquinho A qualidade Cara Eu tô gostando demais Hein rapaziada Qualidade sensacional Mesmo O negócio é Top demais Então pra quem quer Gravar vídeo aí Mano Fazer as coisas Os iPhones De hoje em dia Cara Rapaz O negócio de qualidade É top demais Mas é isso rapaziada Vamos ficando com Deus Tamo junto É nóis Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Que vocês puderem Logo logo Tá vindo vídeo novo Aí do projeto Que eu vou estar fazendo No carro E vocês vão curtir muito Rapaziada Então fortalece a caminhada Vamos fortalecendo aí Que a gente continua Gravando os vídeos Pra vocês Fechou rapaziada É nóis Obrigado por tudo E fui mesmo Tamo junto Logo logo Vai vir projeto Rapaziada Fica ligado aí Que logo logo Vocês vão ver Esse projetão aí Do envelopamento Que a gente vai fazer Aqui no Polo Isso é louco Vai ficar muito top Mano Nossa Tamo junto Tchau Tchau